Muito obrigada, Sr. Presidente. Três blocos de questões que coloco muito rapidamente. O primeiro, relativamente ao representante dos trabalhadores no Conselho de Administração. Pergunto o que representou para a Comissão de Trabalhadores esta nova composição do Conselho de Administração, com a presença deste representante? Que tipo de interação têm com ele, porque é um senhor? Existem relações periódicas? Que resultados concretos têm alcançado? E se têm alguma visão daquilo que permitiria eventualmente reforçar o papel deste representante no processo decisório da Administração da TAP? Segundo conjunto de questões relativamente ao futuro. Na vossa perspectiva, qual a importância para a TAP do UAB de Lisboa? Relativamente ao transporte de passageiros para Portugal, nomeadamente no setor do turismo, consideram que é fundamental manter o centro de operações em Portugal? E se os trabalhadores sabiam que com a privatização de 2015 deixaria de haver obrigatoriedade manter o centro de operações em Lisboa a partir de 2021? E por fim, o último bloco de questões, mais para clarificar, e termino já para lhe dar espaço para responder, clarificar dois aspectos, na verdade, que resultam das intervenções que fizeram até agora. Em primeiro lugar, foi aqui já referida a questão da Sra. Polaca, portanto, pergunto, se sabem quem conduziu o processo de contratação? E a última questão, eu não terei eventualmente percebido bem, mas referiu-se a contornos, vamos dizer, pouco claros relativamente ao pagamento de indenizações e prémios, sobretudo num ano em que a empresa dava prejuízo. Pedi-lhe para elaborar um pouco mais sobre este tema, se possível. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, faz favor, o tempo que entender. Muito obrigada. Obrigada. Ok, então, relativamente ao Sr. Representante dos Trabalhadores no Conselho de Administração, nós não temos reuniões periódicas, digamos assim, no entanto, temos contato, sim, e quando é preciso falamos um com o outro. Resultados práticos não vejo, inclusivamente, ele queixou-se que, e já foi há uns tempos, atenção, não sei se entretanto mudou, mas na altura era assim, ele queixou-se que não conseguia introduzir assuntos na hora em trabalho para as reuniões do Conselho, porque diziam, ah, a hora em trabalho já está fechada, agora não se pode introduzir assunto. Depois, diferença, não creio que esteja a fazer alguma, nós fizemos um plenário e convidá-me-lo para estar no plenário, obviamente, ele vai representando os trabalhadores, não é, portanto, respondeu-me que, ah, eu não posso comprometer assim com os trabalhadores, isso não pode ser, não posso comprometer assim, deixo à consideração. Relativamente à importância do UAB em Lisboa, o UAB é muito importante, não só para a TAP, é muito importante para a concessionária também, porque a TAP detém 60% de ocupação, não é, no UAB, 60% de operação, e, portanto, é o maior cliente que eles têm. Se a TAP sair do UAB, há aqui uma perda de proveitos, e é extremamente importante para a TAP, porquê? Porque nós, no UAB, conseguimos fazer coisas que também não conseguimos, por exemplo, nós temos voos que têm ligações de 50 minutos, o que só é possível, tendo ali o UAB, e tendo ali o pessoal, que possa fazer, evitar os esforços para que os clientes consigam fazer essa transferência, não é, de um voo para o outro, e chegar ao destino com as malas. Se não tivéssemos um UAB, isto não seria possível de fazer, obviamente, não é? Depois, o UAB, também é importante para os passageiros, porque com este tipo de ligações não perdem tempo, ou não perdem tanto tempo, não é? Se alguns são mais contraídos e até estão de férias e não se importam muito, há outros que não, há outros que querem realmente chegar ao seu destino com prontidão, com facilidade e com rapidez, o que apenas é permitido, existindo este UAB. O UAB, funcionalidade, tem muitas, nos nossos lounges, os passageiros, os clientes, têm acesso a uma série de serviços, casas de banho, duxos, refeições, portanto, têm acesso a uma série de serviços entre voos, dos quais podem desfrutar, portanto, para nós, o UAB é toda a máxima importância, quer para a TAP, quer para a ANA, quer até para o país. Depois, quanto à senhora Polaca, pois não sei quem é que a contratou, não fomos informados, como eu já disse, soubemos, portanto, houve realmente uma circular interna a dizer que a senhora vinha e o que é que vinha a fazer, mas depois a partir de não tivemos mais informação, portanto, podemos presumir que tenha sido esta contratação, tenha sido gerida pela área de recursos humanos, não é? Porque supostamente todas as contrações têm que passar por aí, agora, mais não sei, não sabemos, não temos informação. Relativamente ao pagamento das tais indenizações, como eu já disse, o único facto concreto que temos são os tais de 2018, sendo que é do conhecimento comum entre os trabalhadores da TAP, que estas indenizações têm vindo a acontecer ao longo dos anos, não é só de agora, não é só de há três anos para cá, não é só de há cinco anos para cá, têm vindo a acontecer desde bastante atrás do tempo, mas realmente o único exemplo concreto que temos é esse de 2018, porque foi do conhecimento público, mais nada. É tudo feito com segredo, é tudo feito por baixo dos panos, pronto, e não é suposto ninguém saber, não é? Só como já disse também, ali há muita conversa de corredor e sempre se faz sabendo qualquer coisa. Muito obrigado. Sr. Deputado, a Fátima Fonseca pede a palavra. Sr. Presidente, eu creio que apenas não foi respondida uma questão que coloquei, se os trabalhadores sabiam que com a privatização de 2015 deixaria de haver obrigatoriedade de se manter o Centro de Operações em Lisboa. A questão colocada tem a ver com o conhecimento por parte da Comissão de Trabalhadores sobre a manutenção ou não do UAB, naquilo que eram os pressupostos da privatização de 2015, a pergunta da Sra. Deputada era no sentido, se tinham conhecimento, que a previsão era que não havia a garantia para isso. Penso que interpreto bem a pergunta da Sra. Deputada. Faz favor, se puder dar-nos esclarecimento. Peço desculpa, Sra. Deputada, foi-lhe essa? Não, não tivemos conhecimento de que o UAB em 2015 estaria em risco. Não, não tivemos conhecimento. Muito obrigado.